Era uma vez um cavaleiro, uma princesa e um dragão O cavaleiro venceu a princesa e ficou com o dragão Era uma vez um cavaleiro, uma princesa e um dragão O cavaleiro venceu a princesa e ficou com o dragão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão A força que tu tens vem do coração, faz-te vibrar e não, não é em vão